O prédio azul na Vila Central é o ponto de partida da carreira de muitos jovens. É ali que durante a semana eles são preparados para o futuro no mercado de trabalho. Por ano são pelo menos 200, 250 jovens que passam por aqui na rotatividade das vagas de emprego. Então a gente sabe que oportunidades assim para jovens aprendizes na cidade são raras, são poucas entidades que fazem isso e na Assis a maior é a Fundação Futuro. O atendimento também enquanto entidade, a organização da sociedade civil também é muito grande e o projeto social é bem visto e cuidado por todo mundo. Em 2024, a Fundação completa 25 anos de trabalho na cidade. Uma entidade filantrópica sem fins lucrativos que tem como objetivo orientar e promover ao adolescente o fortalecimento de vínculos sociais e pessoais. A gente tem hoje 17 oficinas ao todo em que a gente qualifica o jovem no mercado de trabalho e depois encaminha ele para o programa de aprendizagem junto ao Ministério do Trabalho. É ali que a Aline viu a oportunidade de crescer. Aos 16 anos se interessou pelo curso de manicure e é na prática que tem aprendido essa habilidade. Às vezes é um pouco difícil porque a gente aprende bastante coisa que a gente não sabe, mas eu estou gostando. E o apoio da família foi fundamental na decisão dela. Tanto é que até a mãe virou modelo nas aulas da filha. Ah, eu estou achando bom, né? Vai ser bom para ela também, né? É bom para mim, para ela, né? Ela está gostando dessa profissão dela. Os cursos na área de beleza têm tido cada vez mais procura na fundação. Além de manicure, depilação, auxiliar de cabeleireiro, maquiagem e muito mais. Um leque de oportunidades. Esse é o nosso intuito do curso. É preparar elas para o mercado de trabalho, desde que seja na área delas ou trabalhando em outras determinadas empresas. Enfim, o intuito é gerar um dinheirinho no bolso delas. No centro da cidade, a Legião Mirim se destaca com a famosa Zona Azul, um projeto da Lei de Aprendizagem que realiza a contratação do jovem aprendiz. A Zona Azul hoje é que também faz parte da manutenção do projeto existir. Então, até um pedido para a população de Assis reconhecer que a lei da Zona Azul, criada em 87, que existe até hoje, garante que o centro tenha esse estacionamento rotativo. Mas é pelo projeto da Fundação Futuro, a Legião Mirim, com o encaminhamento dos meninos da Zona Azul, trabalhando como facilitadores na rua, arrecada o dinheiro que ali cada cliente, cada motorista paga, cumpre o salário dos meninos, a folha de pagamento dos meninos da Zona Azul e também faz a manutenção do projeto para a comunidade. Então, o dinheiro que está sendo investido no pagamento da Zona Azul ali, mantém também o projeto ativo. Todos os anos, a busca pelas oportunidades oferecidas pela Fundação é bem disputada. Até porque o trabalho tem a vocação de garantir aos adolescentes um futuro melhor. Essa é a graça. Você está vendo o futuro. Como o próprio nome da Fundação diz, Fundação Futuro. Então, esses novens são exatamente o que nós esperamos e estamos preparando para o futuro. Nós temos aí vários relatos de egressos da Fundação com muito sucesso no mercado de trabalho. Isso fortalece muito mais o trabalho dos profissionais que aqui atuam.